Hoje o ministro da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, visitou o Porto de Santos para conhecer as obras de dragagem e de infraestrutura no local. O Porto de Santos é o maior da América Latina e exportou 111 milhões de toneladas em 2014. Para atender a previsão de safra recorde deste ano e agilizar a movimentação das mercadorias no porto, o governo vai investir em ações, como o registro prévio dos caminhões que terão as cargas para o local, o raio-x dessas cargas e a criação de um novo estacionamento com 600 vagas.